Um abraço é essa oportunidade. Da mesma maneira como vocês abraçam os violões, porque elas não são uma oportunidade só de vocês. Que errou não significa dizer que vai permanecer no erro, que tem uma outra chance, que quer estudar, que quer se profissionalizar, que eu acredito no trabalho. Eu fui para a escola técnica, eu tinha 15 anos de idade e aprendi e comecei a ganhar dinheiro. E foi bom, ajudava a minha mãe, era muito legal. Depois veio um tempo de muita fartura, mas nesse tempo era difícil. E aquele dinheiro que eu ganhava ajudava. Então eu acredito muito nos institutos federais que o Lula criou junto com a Dilma, para fazer a recuperação também. E dar uma forma de a gente ter o ensino profissionalizante aí no Brasil com força. E acredito na música como a realização desse sonho que vocês vão levar sempre. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma